Hoje tivemos mais um episódio lamentável na verdadeira perseguição que se faz ao presidente Lula. O TRF4 foi julgar um recurso contra as decisões do processo de Atibaia, do famoso sítio de Atibaia, e além de desconhecer uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que todo o processo onde o acusado não fosse o último a ser ouvido nas alegações finais, ele simplesmente aumentou a pena do presidente Lula. Então o TRF4 não só desconheceu uma decisão do Supremo, como também exerceu todo o seu poder de tribunal de exceção que o é na prática contra o ex-presidente Lula. Isso demonstra claramente o que pretende elite nesse país. Fechar o sistema, fechar a democracia e implantar um sistema autoritário, ditatorial. Nós temos que lutar contra isso, porque essa decisão que o atual governo tem com apoio de setores do judiciário é uma decisão que vai levar a um prejuízo da maior parte do povo brasileiro. Vejam vocês, eles impõem medidas a cada dia mais assustadoras contra o povo brasileiro. Agora, por exemplo, resolveram tabelar os juros do cheque especial em 8%, valendo para todo mundo que tem conta em banco. É um absurdo. Todo mundo vai ter que pagar o cheque especial, mesmo que não use. Não só isso. Eles tomam medidas, como por exemplo, a medida provisória, que chama dos contratos verde e amarelo, onde eles retiram direitos dos trabalhadores consagrados. Por exemplo, considerar que se o trabalhador se acidenta no trajeto de casa para o trabalho, é um acidente do trabalho. E isso garante a estabilidade do trabalhador até que ele se recupere. Eles querem acabar com isso. Querem acabar com o trabalho, com a folga de domingo, impor o trabalho aos domingos, os bancários vão ter que trabalhar aos sábados e assim por diante. Eles chegam, por exemplo, a diminuir os juros das sentenças trabalhistas. Ou seja, quando o patrão é condenado, tem os juros, ele recorre, mas corre juros àquele valor. Eles reduzem o valor dos juros. Para quê? Para prejudicar o trabalhador e beneficiar principalmente as grandes empresas que têm grandes grupos de advogados ao seu lado. Então, minha gente, nós estamos vendo isso. Muita gente está preocupada com a situação do Lula e com justa razão. Porque, de fato, há uma perseguição contra Lula. Eles têm medo de que Lula possa liderar um grande movimento de oposição a Bolsonaro. Criaram toda uma ideia fantasiosa de que existem provocadores cubanos e venezuelanos agitando o Chile, agitando a Bolívia, agitando o Peru, o Equador, a Colômbia. E dizem que esses agitadores vão vir para o Brasil. É um verdadeiro absurdo. Só quem não conhece o país ou quem quer manipular a política é que faz uma coisa dessas. Nós temos encontrado focos de resistência aqui no nosso Congresso Nacional. Temos encontrado apoio de setores do Judiciário que não querem esse tipo de coisa e que repudiam cada vez que um ministro como Paulo Guedes vem falar em Ato Institucional Nº 5, como forma de repressão aos movimentos sociais. Agora, eles são tão provocadores que eles estão mudando todos os setores da cultura para impor uma verdadeira censura na cultura. Eles fizeram, por exemplo, uma reorganização do Ministério do Desenvolvimento Social, colocaram o antigo Ministério da Cultura lá dentro e estão colocando pessoas extremamente conservadoras, acabando com o sistema de financiamento do cinema nacional, chegaram ao ponto de colocar na Fundação Palmares, que é a fundação que cuida das tradições da cultura negra em nosso país, um verdadeiro provocador que disse que a escravidão foi boa, que a escravidão foi ótima para o escravo e que o movimento negro tem que acabar e que no Brasil não existe racismo. E ele é negro, hein? Mas é um negro formado pelo conservadorismo, formado pelos reacionários. Eles estão tentando colocar esses seres bizarros como o ministro da Educação, que já devia ter caído fora, nos órgãos de cúpula da cultura brasileira. Para quê? Para impedir a livre expressão das pessoas e para tentar formar um padrão cultural ultraconservador. Nossa luta é uma luta que vai ser árdua, mas eu tenho certeza que nós podemos vencer. Organizando o movimento popular, organizando o movimento sindical e fazendo propostas concretas para o povo, daquilo que é necessário. Aumentar o salário mínimo, melhorar o padrão de vida do povo, colocar recursos na moradia popular para a gente poder gerar empregos, incentivar a pequena e média empresa e não o que eles querem fazer agora, que é acabar com o simples, acabar com o meio. Nós precisamos fazer essas modificações, certo? Um plano de emergência na economia nacional para recuperar o emprego, a renda do povo brasileiro. Vamos lutar e vamos nos guiar por aquilo que o presidente Lula diz e faz. Resistência. Lula ficou 580 dias preso, resistiu e saiu de lá um gigante. Uma pessoa que entende cada vez melhor os problemas do povo brasileiro e do Brasil e é capaz de cada vez mais apresentar soluções concretas para a nossa vida. Eu queria dizer que a luta vai ser forte, mas nós temos que lutar cada vez mais.